Música Economistas e representantes do governo federal discutiram a reforma da Previdência em um fórum promovido em São Paulo pelo jornal O Estado. A chefe da assessoria especial da Casa Civil da Presidência da República, Marta Seilier, explicou a proposta do governo federal, que tramita no Congresso. Ela também falou sobre os esforços que estão sendo feitos para aprová-la e reafirmou a importância das mudanças no sistema previdenciário para garantir o pagamento das aposentadorias e pensões dos brasileiros no futuro. Vamos ver como foi. Eu fiz uma apresentação mais focada na questão da proposta de emenda constitucional e de como ela tem evoluído no Congresso nos últimos dias, nas negociações para sua aprovação. Esse primeiro slide traz as principais premissas que fundamentaram o encaminhamento dessa proposta ao Congresso. Apesar de algumas alterações terem sido feitas já na comissão especial, quando foi votada a PEC, e hoje ainda estarmos discutindo algumas alterações nesse texto, as premissas se mantêm. Por isso eu trouxe esse slide que eu fiz em uma apresentação, quando a gente encaminhou a PEC ao Congresso, mostrando a importância dessas premissas que se mantêm ao longo da discussão. A primeira é garantir a sustentabilidade da Previdência. Esse é o grande motivo pelo qual estamos fazendo uma reforma da Previdência. Os economistas aqui presentes mostraram a importância dessa reforma estrutural, e eu costumo fazer a comparação com um grande edifício, que aquele engenheiro especialista faz o diagnóstico e diz, Essa estrutura vai cair. Nós temos o Tribunal de Contas como auditor das contas do governo, que fez esse grande trabalho também de auditoria das nossas contas e verificou. O sistema previdenciário brasileiro está ruindo. Quando o engenheiro diz que um prédio não tem mais sustentabilidade, que ele vai cair, as pessoas têm que se unir para fazer a reforma do prédio. As reformas incomodam, fazem barulho, custam caro, mas elas são fundamentais. Ninguém aceita a hipótese do prédio ruindo. Ninguém aceita a hipótese do sistema previdenciário do Brasil quebrando. Nós tivemos experiências em outros países, temos Grécia, temos Portugal, que mostraram quão complicado é fazer uma reforma de um sistema que já quebrou, e quão penoso é para os trabalhadores que já têm direito às suas aposentadorias de verem essas aposentadorias não sendo mais pagas. Temos no Brasil também exemplos de estados que sofrem com essas estruturas previdenciárias estão tendo dificuldade de pagar as suas contas, não só dos aposentados, mas também dos servidores. O Rio de Janeiro pagou agora o 13º de 2016 aos seus trabalhadores. Então, um prédio que está fadado a cair precisa ser reformado, e essa é a situação do nosso sistema previdenciário no Brasil hoje. Por isso, a reforma visa sua sustentabilidade. Fortalecer a questão distributiva, foi muito falado aqui também. A reforma proposta tem esse objetivo de acabar com essa transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos no Brasil por meio do sistema previdenciário. Então, esse era um grande pilar que continua mantido nesse texto em discussão agora no Congresso. O respeito aos direitos adquiridos. Isso é fundamental, mas isso só pode ser feito quando o sistema ainda não quebrou. Por isso, é tão importante você poder trabalhar com um sistema que preveja a manutenção das aposentadorias de todos aqueles que já fazem jus. Aqueles que têm o direito de se aposentar e ainda não se aposentaram, como aqueles que já estão aposentados. A reforma em discussão não mexe com eles, não altera nenhum dos seus direitos. E esse respeito ao direito adquirido é muito importante. Também importante o direito, a expectativa de direito. É claro que aqueles que estão mais próximos de se aposentar devem ter um tratamento diferenciado em relação àqueles que estão entrando no mercado de trabalho agora. E isso também a reforma da Previdência buscou garantir nesse texto que está sendo discutido no Congresso. E a convergência para as melhores práticas internacionais. Os economistas aqui mostraram muito bem. O Brasil acaba sendo jabuticado no seu sistema previdenciário, porque não fez as reformas necessárias. Nós temos a oportunidade, sendo um país em desenvolvimento, de olhar para economias mais maduras, mais envelhecidas, economias que enriqueceram, envelheceram e fizeram reformas previdenciárias na linha daquela que nós estamos propondo. E em muitas linhas, na verdade, o nosso sistema e a nossa reforma acabam sendo mais brando do que muito das regras que podemos ver em outros países. Vamos falar, então, das principais alterações que foram discutidas recentemente no Congresso, que é o que a gente chama de emenda aglutinativa global, ou seja, é um texto posterior àquele que foi aprovado na Comissão Especial. E de lá para cá é natural que o Congresso, para conseguir reunir os 308 votos necessários na Câmara dos Deputados, que tenha muita discussão, que tenha muito diálogo. A gente encaminhou, o governo encaminhou a PEC ao Congresso no final de 2016. Estamos aqui fechando 2017 e, desde então, a Previdência tem sido pauta do nosso dia a dia, de todos os brasileiros que leem jornais, que ligam a televisão, de todos os deputados que têm discutido esse tema incessantemente. O governo federal com um compromisso enorme em relação a isso, a imprensa tem acompanhado, tem coberto essa questão, esclarecido a população em relação a esse importante tema. Então, o que tem sido negociado e alterado das últimas semanas para cá, vamos dizer assim? Um ponto importante é a retirada das mudanças relativas ao pequeno trabalhador rural. Aquele pequeno produtor ou trabalhador que ganha, na verdade, uma aposentadoria equivalente a um salário mínimo. As regras para esse aposentado especial previam também uma umidade mínima diferenciada e previam a obrigatoriedade de uma contribuição em função do valor do salário mínimo, enfim, mudando a regra atual que prevê uma contribuição apenas sobre o valor da comercialização. Mas os nossos parlamentares, nessas muitas conversas que fizeram, julgaram que não era o momento de mexer com esse trabalhador, que o ajuste podia ser feito concentrando naqueles que têm maiores privilégios, que recebem os maiores salários, que têm as aposentadorias mais precoces e que não era o momento de se alterar as regras desse trabalhador rural. Por isso, hoje, no texto que está sendo discutido e que esperamos que vá à votação, o trabalhador, o pequeno trabalhador rural, não terá alteração nas suas regras hoje em relação à previdência, contribuição, tempo de contribuição e idade mínima. Também o benefício de prestação continuada, que acaba sendo um benefício assistencial, pago à pessoa com deficiência ou ao idoso com mais de 65 anos que não tenha condições de se manter ou cuja família também não tenha condições de manter a subsistência desse idoso, é pago um benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo. Havia muita discussão em relação à postergação desse benefício, já que a idade mínima foi elevada, que a idade mínima para esse benefício também fosse elevada. Mas, mais uma vez, as discussões no Congresso levaram a essa mudança no texto no sentido de não fazer o ajuste, alcançando aqueles que ganham os menores benefícios, as pessoas menos privilegiadas. Então, de novo, fez-se uma alteração para que o BPC não sofresse nenhum tipo de alteração e o texto que está sendo discutido, e que esperamos que vá a votação, não altera as atuais regras do benefício de prestação continuada. Outra mudança importante, decorrente também de muita discussão, é o tempo mínimo de contribuição no regime geral, que é o regime do INSS, da iniciativa privada. Inicialmente, igualou-se os tempos mínimos de contribuição em 25 anos, tanto para os servidores públicos quanto para os trabalhadores da iniciativa privada. E a discussão que teve é a questão da não estabilidade do trabalhador da iniciativa privada, ou seja, a gente sabe que o trabalhador da iniciativa privada muitas vezes acaba sendo demitido no momento de retração da economia, de mudança do mercado, fechamento de comércios, lojas, serviços, etc. E muitos deles também trabalham na informalidade. Então, a discussão girou em torno de seria justo exigir o mesmo tempo de contribuição daquele trabalhador que tem estabilidade, que é o servidor público, daquele trabalhador que não tem. Então, por isso foi feita essa última alteração, no sentido de reduzir o tempo mínimo exigido para a aposentadoria apenas dos trabalhadores da iniciativa privada e não os trabalhadores do serviço público. Foi reduzido de 25 para 15 anos. E aí se altera também a regra de cálculo. Inicialmente, a regra de cálculo partia de 70% de reposição com base na média aritmética dos salários de contribuição. E como no caso do regime geral teve essa redução para 15 anos, reduziu-se também o percentual de reposição para 60%. Então, o trabalhador que contribuiu 15 anos e se aposentar atingindo a idade mínima, ele recebe uma reposição com base na média de todas as suas contribuições de 60%. Há um estímulo para que ele continue no mercado de trabalho por mais anos. Então, a partir do momento que ele opta por continuar trabalhando, já tendo cumprido os 15 anos mínimos, a taxa de reposição dele vai aumentando e ela aumenta de forma a... Quanto mais tempo ficar, maior o aumento ano a ano. Então, nos primeiros anos aumenta em um ponto percentual. Então, aquele que permanece até os 25 anos já vai poder acessar uma reposição de 70%. Aquele que permanecer até os 30 anos vai acessar uma reposição de 77,5%. Ou seja, na faixa de 25 a 30 anos de reposição, você passa a ter um aumento de 1,5 ponto percentual por ano adicional trabalhado. Superado esses 35 anos, esses 30 anos, no período de 30 a 35 anos, a gente aumenta de novo o percentual, o incremento dessa remuneração por ano trabalhado, para 2%. Então, o trabalhador que ficar até os 35 anos de contribuição passa a ter 87,5% de retribuição. E a última faixa é a faixa que tem o maior incremento, 2,5 pontos percentuais por ano adicional trabalhado. Então, a gente passa a ter... O trabalhador que permanecer 40 anos trabalhando pode sair com 100% da média das suas remunerações. Aí tem gente que fala, nossa, mas 40 anos para ter 100% de reposição não é muito tempo? E aí, eu gosto de dar esse exemplo do trabalhador que entra no mercado de trabalho aos 25 anos. Porque tinha essa discussão também, a gente não está desestimulando as pessoas a estudarem, a entrarem no mercado de trabalho mais cedo para conseguir se aposentar. Não, na verdade, uma pessoa que faz ensino superior, que se forma numa faculdade, eu vou dar um exemplo próprio, sou servidora pública, entrei no serviço público com 24 anos, já tinha duas graduações, já tinha um mestrado, então, não é uma idade que te impossibilita investir nos seus estudos. Com 25 anos, o trabalhador que entrar após já a vigência dessa reforma na regra definitiva, com 65 anos, vai se aposentar com 100% da sua média de contribuições. E quando a gente compara isso internacionalmente, a gente percebe que, na verdade, essa regra ainda é bastante benevolente, porque no Brasil, hoje, a regra já não é 100% de reposição, porque a gente tem o fator previdenciário que está sendo extinto com essa reforma. Com as regras atuais, em média, a reposição no Brasil gira em torno de 76%. Em outros países, como Grécia, França, enfim, são todos inferiores. Na França, a gente sequer alcança os 70%. Então, vejam que a proposta que está sendo desenhada para o caso brasileiro é mais benevolente do que muitos dos exemplos internacionais que nós encontramos. Como fica, então, essa idade mínima para a aposentadoria? Essa é a regra final. O que é a regra final? É a regra depois de todo o período de transição. E qual é o período de transição? É longo, eu vou mostrar no próximo slide. Então, depois de todo o período de transição aprovada a PEC, a gente passa a ter idades mínimas, equivalentes no setor privado e no setor público de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Então, a gente reduz a diferença de idade mínima entre homens e mulheres para três anos, convergindo também para algo mais próximo do que se faz no mundo. Hoje, muitos países já igualaram as idades de aposentadoria entre homens e mulheres. A diferença, as exceções a essa regra geral, que valem tanto para os trabalhadores da iniciativa privada quanto para os servidores públicos, é o professor, os professores, tanto da iniciativa privada quanto do setor público, poderão se aposentar aos 60 anos, tanto homens quanto mulheres. A idade mínima deles é reduzida. Também a idade mínima dos policiais foi reduzida nessas negociações com o Congresso, considerando as particularidades de suas atividades, o risco que sofrem, etc. Os parlamentares optaram por ter essa redução diferenciada dos policiais. Por causa das pessoas com deficiência, não há na PEC um limite mínimo de idade. E o segurado especial, esse segurado, esse aposentado rural especial que eu mencionei mais no início da apresentação, permanece como está hoje, ou seja, as mulheres podendo se aposentar aos 55 anos e os homens aos 60 anos. Esse é um quadro que traz um pouco uma ideia de como vai funcionar a transição para mostrar para vocês que uma vez aprovada a PEC, a gente só vai exigir essas idades mínimas de aposentadoria depois de vários anos. Então, a cada dois anos aumenta-se um ano de idade mínima exigida. Percebam que, no caso da iniciativa privada, nós teremos em 2018, tendo a aprovação da PEC em 2018, idade mínima será de 53 anos para mulheres e 55 anos para os homens. À medida que dois anos passam, aumenta-se em um ano. Ou seja, em 2020, a idade mínima das mulheres será de 54 anos, dos homens, 56. 2022, idade mínima exigida das mulheres, 55 anos, dos homens, 57. Em que ano a gente atinge a regra geral de 62 para mulheres e 65 para homens? Só em 2038. 20 anos depois da aprovação da PEC é que a gente atinge, de fato, a exigibilidade das idades mínimas previstas na regra geral. Para o caso dos servidores públicos, a transição é um pouco mais rápida, mesmo assim, a regra geral vai ser atingida só em 2032, ou seja, seis anos antes dos servidores da iniciativa privada. Os servidores públicos já partem também de uma idade mínima um pouco maior, que é 55 e 60 anos. No caso dos professores, hoje, eles partem de uma idade menor, também atingindo a idade mínima de 60 a 60 apenas em 2032. vou correr que meu tempo já acabou, mas como eu sou a última. Então, nós temos essa questão importante da equivalência entre servidores públicos e demais trabalhadores da iniciativa privada. Temos uma mudança importante também em relação à acumulação. A gente viu aqui que a maior parte das pessoas que acumulam benefícios são trabalhadores de alta renda, então o fato de a gente não permitir mais a acumulação de benefícios é muito importante para essa questão da correção da transferência de renda para os mais ricos, mas o Congresso também fez essa abertura de exceção para aqueles que ganham até dois salários mínimos, ou seja, os únicos que vão poder acumular benefícios são aqueles que acumularem até dois salários mínimos de novo, abrindo uma exceção apenas para aqueles que ganham menos. Eu vou avançar pelo decurso do tempo, mas vou deixar essa apresentação disponível. Essa é uma pergunta frequente em relação aos políticos. Como fica a aposentadoria dos deputados, dos senadores? Aqueles que exercem uma data eletiva não serão afetados? Não é verdade. As regras atuais dos deputados e senadores já foram alteradas em 1997, eles já têm idade mínima de 60 anos, já têm obrigatoriedade de contribuição por 35 anos, mas mesmo eles vão entrar na regra de transição e terão que chegar às idades de 65 e 62 anos. E para os novos parlamentares que forem eleitos agora já em 2018, para eles valerá a mesma regra de todos os trabalhadores da iniciativa privada. Então faz-se uma mudança importante também para os políticos. Eu trouxe essas duas capas de revista que são revistas recentes para mostrar o seguinte, não é só o governo que vem batendo nessa tecla, não é só o legislativo, a imprensa está toda focada em mostrar, em esclarecer para a população o tanto que essa reforma tem que ser aprovada ontem, o tanto que postergar essa reforma prejudica investimentos nas áreas de transporte, educação, saúde, tudo aquilo que é mais importante para os trabalhadores que pagam impostos e que vem sendo consumidos quase que integralmente pelos gastos com folha de pagamentos e aposentadorias, benefícios da da seguridade social. Isso já foi mostrado pelos economistas, ou seja, de todos os gastos do governo federal em 2017, vejam o percentual dos gastos que é destinado a aposentadorias, aqui são só os gastos com INSS, a gente soma aqui os ativos e os inativos do serviço público, outros gastos previdenciários, aqui também o BPC, ou seja, a grande parte do orçamento público federal sendo gasto com aposentadorias, benefícios previdenciários, folha de pagamentos e onde estão os gastos com tudo aquilo que é mais importante para a população? Eles estão sendo comprimidos pelo aumento desses gastos por uma questão demográfica, então em relação a isso a gente não pode questionar a gravidade do déficit da Previdência. E por fim, esse slide mostra a questão da aprovação do novo regime fiscal e do tanto que é insustentável a gente continuar tendo gastos discricionários, ou seja, aumentar os gastos com aquilo que realmente a população sente a diferença no âmbito da saúde, da educação, da segurança pública, do transporte, quando a gente tem uma limitação ao teto do gasto, ou seja, foi feita uma opção por não mais endividamento, não mais aumentar de forma irresponsável os gastos no Brasil e conter esse aumento de gastos aos aumentos inflacionários. A partir do momento que esse aumento, que esse teto é colocado e a gente não consegue segurar aqui em azul o aumento dos gastos previdenciários, o que acontece no limite é que a gente vai pegar todo o dinheiro arrecadado pelo governo federal único e exclusivamente para pagar folhas de pagamentos e aposentadorias. E onde estão os serviços públicos que a população tanto carece? E as consequências da não aprovação dessa reforma? Elevação desenfreada dos gastos com a Previdência, deprime os demais gastos públicos tão importantes para o país, déficits públicos elevados, a gente perde a âncora fiscal, que é esse slide anterior que eu mostrei para vocês, aumento da dívida pública piora do risco Brasil, essa piora do risco Brasil, essa falta de credibilidade do governo de sustentar suas contas leva a um aumento da taxa de juros e todas as consequências decorrentes disso em termos de produção, de contratação, redução do PIB, elevação da inflação, menor crescimento. Esse é o ciclo decorrente da não aprovação da reforma da Previdência. E aí vocês perguntam, o governo está otimista? E aí eu gosto de usar a frase de um jornalista francês, Emile Chartier, que fala o seguinte, pessimismo é humor, otimismo é vontade. O governo está muito dedicado a essa aprovação da reforma da Previdência, acreditando que isso pode, de fato, mudar os rumos do nosso país. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto